Fala aí pessoal, tudo legal com vocês? De melhorar aqui o Demi pros mais chegados no canal E vamos prosseguir então com a série de Resident Evil 5, só shotguns e sem faco e sem nada que a gente tá usando agora só porque a gente não tem shotguns e fala aí Léo, oi, tudo bem? Mas o Demi, deixa eu te fazer uma pergunta, cara Por que que a sua shotgun a gente tá com pistolas e muitas munições, por que disso? Me responda, cara Por que a gente não pegou a shotgun ainda? Bã, basicamente é isso É só pra reforçar, galera, que a gente tá com uma estratégia de usar pistola só pra abrir o barril mesmo, tá? Pra reforçar Todo mundo já sabe, mas se chegou alguém novo aí perdido, já sabe também Yeah, vai sobrar algum item aqui não, né? Só ir embora Cara, aqui tem uns itenzinhos Alguma coisa útil que eu quero dizer? Dinheiro Dinheiro é bem útil nessa altura Dinheiros em barra de ouro, quer dizer, em moeda de ouro Tá, a gente pegou Que? Ainda vai ter alguma coisa aqui? Isso aqui eu perguntei Ah, tem, tem, ó, tem isso aqui, não Abri uma gaveta, tipo Beleza, tem isso aqui e tem item Abri a gaveta e não tinha nada Onde é que tá? Ah, tá, tu voltou Não, não vai ter mais nada aí Essa era a pergunta e eu entendi agora Não, não vai ter mais nada aí Ah, tá, beleza Agora eu quero muito tirar isso aqui Obrigado O legal é que, tipo, a nossa munição de pistola vai sobrar, né? Só pra abrir barril Aí, tipo, dá pra ficar brincando e zoando e atirando nas coisas Exato, exato 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 Gastar bala de pistola pra, sei lá, nada E, velho, a gente vai ter que mesmo que abrir barril com a doze, velho É uma coisa Vai ser, tipo, ultra ostentação e diversão, cara Eu tô empolgado Vêi, eu vou, eu vou, eu vou fazer toda uma aritmética da matemática pra colocar o tiro e ser certinho, tipo, em todos os barris, tá ligado? Estourar quinze de uma vez, né? Porque vai ter que valer a pena, não é doce? Ó, a gente pode fazer umas paradas, tipo assim, você fica em uma posição, fica em outra, os dois dá o tiro e quebra todos, assim, de uma vez, quando tiver muitos Olha só Pois é É, a gente vai ter que ser bem crítico em relação a quais barris a gente vai quebrar e quais não, tá ligado? Tem uns que eu lembro que tem dentro, tem uns que não Então vai ser bem arriscado Oh yeah O bom, quanto mais sério a gente for fazendo esse jogo aqui, mais pra frente, claro, se o feedback for bom, se vocês gostarem e tal, depende muito Mas, se a gente for fazer mais alguma série desse jogo aqui, a gente já vai ter mais na cabeça, né? Porque é a segunda vez que eu tô zerando, a sua já é a décima, milionésima vez Deve ser a quinquagésima, velho Eu aprendi a falar, tipo, cinquenta em, tipo, por instâncio, sabe? Quinquagésima, tá ligado? Porque eu não sabia até então Ele falava quincaségimo Cara, eu trocava, viségimo, vigésimo? Eu falava viségimo, tá ligado? Viségimo primeiro Aí eu fui lá, assisti o vídeo do Zolders, e eu, cara, que merda é essa, jovem? Olha, velho, tá correndo atrás de mim Ah, não me agarrou Eu vou apertar Investigate aqui, só pra mostrar pra galera aqui, ó Tá vendo, Coutinho? Coutinho Então, é porque... Naturalmente, em séries que a gente só tá pra diversão, a gente ignoraria essa chave Essa cheva, eu ia falar Mas nesse caso... Nesse caso, vai ter que pegar Mano, por que a tiazinha tava comendo outro cara? Se fosse assim, todos os zumbis, eles poderiam se comer e ninguém ligaria pra mim Pois é, né? Mas eu acho que deve ser mais gostoso, tá ligado? Se é, tipo, eles são salada e a gente é McDonald's, tá ligado? Ótima analogia Tá... Ah, mano, tem um cara caindo teto aqui, velho Me sentindo um GT San Andreas agora, aqueles carinha macaco lá que ficam de cabeça pra mão Ah, tu me agarrou de novo Ainda bem que eu rodo bem rapidinho Nossa, velho, obrigado pra quem me ensinou aí que era só rodar o bagulho Eu sempre batia de um lado pro outro no bagulho Que ficava batendo no... Eu dei, me cala aqui, cala aí E um certo Léo nunca me ensinou que era só rodar a parada Fala onde, meu jovem? Eu tô pulando aqui as paradas É que é pra pegar a 12 aqui, volta aí De onde eu tô Ah, eu tô preso Nossa, tem muito bicho aí Que é uma granada Eu tô preso Ok, eu vou escapar desse aqui e daí os outros vão cair fora Ou não Uh! Moleque! Ignoração mesmo, tio Que maluco, mas explosivo Tá, onde é que tá a 12? Onde é que você foi? Volta aí, volta aí Faz certo aí, faz certo Aqui, ó Ah, mano, vou esperar esse pessoal vir aqui na porta Eu tô afim de dar um incudo em alguém Ah, a porta não fechou Beleza, obrigado, porta Beleza Te vira aí, nego Tá explotinho agora enquanto eu pego a chave E o mais legal que é assim o granada tá contigo Obrigado É verdade, cara Foi mal Esqueci totalmente, mano Chave, chave, chave Olha, apareceu a chave aqui na minha cara Com a qualidade de um O mais legal que o jogo do PC é toda qualidade fodona Aí daí você olha a chave é um montão de quadradinho Parece Minecraft O pessoal não melhora tudo, né Melhora só a gameplay e tal Se bem que a cutscene nesse jogo Tem jogo que nem passa pro HD cutscene Esse aqui pelo menos passou ótimo Ah, mano Fecha aí, porta Tá tiragem com a minha tiragem? Cara, voltasse tudo, mano Eu sei, eu tô voltando porque eu tô fugindo dos inimigos Ah, entendi Eu tava usando aquela tecnicazinha De você ficar andando, tipo, devagarzinho na frente deles Funcionou no Rei 4 Achei que funcionasse aqui e funcionou Isso é bom Funciona, funciona Por que que não dá pra Não dá pra olhar o inventário enquanto você continua correndo? Não Ó Acho que não Não é É legal, para Ah, tá É porque eu acostumei com o Dark Souls Sacai, bicho Dark Souls, você pode apertar Start E continuar jogando normalmente, viu Entendi Aí, a porta fechou, mano Vou testar uma agulhete aqui Ah, a tiazinha Abrei a porta sem bater Filho da mãe Não funcionou Não funcionou ainda Nossa, queria muito dar um golpe aqui, velho Deixa eu ser pego por trás, na moral Aqui, ó Vai, vai Ai, cadê tu? Tô indo Vem Tô nem girando É bolinha Aí, demos um golpe em alguém Matamos Caraca O lado ruim do ataque e reação É isso Olha daqui É, eu também fui pego aqui Do lado ruim do ataque e reação É quando tu dá o golpe pra salvar Eu sinto o golpe junto, tá ligado Tipo, eu não perco vida Mas tem animaçãozinha de eu levando o golpe Ah, aqui tem o inimigo que fica nas caixas, né Nossa, tio Vou pra cá, mano Ah, não Deixa que eu vou, tá certo Ah Nossa, eu tô voltando Tô voltando Tô voltando Tô voltando Ok Aê Eu sou o controle Pô, você não vai morrer nenhuma nessa série, cara Eu, pô Você não Vou até jogar uma granada nesse pessoal Espero não aceitar É, espero não aceitar mesmo Quase, velho Olha, eu dei um estompe, cara Que saudade disso Top mesmo E aí, meu parça Beleza O cara é mal perdido aí, mano Nossa, isolado Tá fechado Oh, dá um golpe daqui, dá um golpe aqui Vem Aê, moleque Ai, tomei um golpe também Fechou Os dois pegou Ah, o golpe aqui, o golpe aqui Os caras estão todos morrendo com um golpe só, velho Pois então Pô, aqui dentro tem coisa, boiada Vamos lá, vamos lá Opa, opa Olha essa munição, olha essa munição Essa munição que a gente precisa Espero que seja a primeira de muitas, né Pois é Oh, muito dinheiro também Vai dar pra você comprar, isso é bom Pra quem não tá entendendo A gente tá pegando tanto dinheiro assim Porque Um vai pegar a shotinha que tem na parede O outro vai ter que comprar, entendeu Então dinheiro é meio necessário Muito necessário Já pegou tudo aqui em cima, já? Já peguei Vai ali na frente De repente tem alguma coisa Ah, vai me pegar de novo, né Queria eu te dar um susto Tava na esperança que tu não lembrasse Caraca, isso é bom Ah, tu deu um olhão legal na minha tiazinha Porque eles ficaram perdidos Tipo assim, eu vou nesse otário aqui É, eu vou nesse otário aqui Cara, desce por aí Desce por aí que eu tô aqui já Eu tô sem erva nenhuma, tá? Eu necessito aqui Beleza, vou dar um sprayzão aqui, nossa Eu também necessito, na real Veterano, se eu levar um golpe eu já morro Aêêêêêê, spray Tem coisa melhor do que spray, cara Nossa, eu dei mó tiro na parede Você prefere um spray Ou uma erva vermelha com... Verde? É a mesma coisa Mesmo... Não, qual você prefere? Tipo assim, qual você tem uma sensação melhor de usar? Ah, o spray, né O spray é mais assim, tipo Só pra ver a sua frente Essa tiazinha Daqui a pouquinho o seu ministro barra o meu vídeo aí Cara, fique à vontade Explore essa sala E tenha a sensação de começar com a primeira arma De um desafio O legal é que você pegou a chave e eu tô com ela Olha isso aqui, cara E nós começaremos agora o desafio Finalmente Shotgun, eu vou até jogar agora minha pistola fora Não, vou descartar não, porque depois a gente pode vender Sim, sim Cara, quando é checkpoint, é dar um restart Tipo, eu já comprar a minha 12 e a gente ia começar o desafio de vez agora Beleza Acho que aqui já vai dar Só subir ali, né Assim que subir essa escadinha aqui, pelo que eu me lembre Vai ter a cutscene Ah, eu vou gastar um tiro muito gostoso Não, me agarrou Dá um chutão aqui, boa, moleque Só que a gente tá no entrave aqui Sabe por quê? Essa fé sempre cresce ser palo, tá ligado? Cara, dá um restart aí Ah, um restart já? É? Não, eu dei resumo Pera Obrigado Tomei o golpe Não, eu dei resumo de novo Ai, ai, ai Ok Aí, ó Uou, foi Essa série eu acho que vai ficar bem mais legal pelo fato de ter fiscando do que a antiga, sabia? Ah, é verdade, né? Até nesse tempo que devoluiu, cara Fiscando muda muito o vídeo, velho Pelo menos na minha opinião Bom, vou tirar Vou vender até as munições, tá? Sim, eu também Tô vendendo tudo aqui Vou vender tudo então, pô Vai começar o grande desafio Mano, eu tô com medo, mano Acho que vai ser mais difícil do que a gente imagina, sabia? Sim, bem mais Que a shotgun aqui do... Eu sinto que a shotgun do R5 não é tão forte quanto do R4, sabia? Bem provavelmente, cara Do R4 eu sinto que ela é bem mais forte A daqui parece que tá tirando, sei lá, isoporno, cara Atira a bolinha de gude Eu vendi minha shotgun? Cara, tu não fez isso, né? Cadê minha shotgun, cara? Tu não vendeu, né, cara? Vê se não tá no inventário ali, mano Eu vendi minha shotgun, cara! Ah, cara Dá pra comprar, não dá? Dá pra comprar, dá pra comprar Onde é que compra? Vai em buy ali Peraí, vende os teus tesouros Aperta R2 aí Ah, sim, sim, eu também tenho aqui um tesouro, verdade Céu Ok, onde é que... Vai em buy ali, sai, vai em buy Ai, já tá aqui dois mil eu tenho Ainda bem, cara A gente, tipo assim, ferrou Vamos começar tudo de novo aqui Ai, caraca, meu coração, mano Sai vendendo tudo, véi O pessoal do... Que tava assistindo Vocês devem estar assistindo, né? Vocês devem estar ficando, tipo assim Mano, o que que você tá fazendo? Ai, tiozão, que loucura Tá, onde é que tuna? Tunar, tunar? Ah, é só ir direto na arma, né? É Já dá pra dar algum upgrade já, será? Se tiver dinheiro, dá Já vá Você lembra o que eu tô perguntando Se dá pra ter dinheiro já Ah, não tem, ó Tá, capacidade a gente vai ter aqui Todo naquele esquema, né? Bem... Cara, eu já tunei porque tinha uma graninha aqui Não dá pra tunar aí? Porque... Não, eu tunei o dano Eu tô falando, tipo, tunar a capacidade Ah, entendi Eu vou fazer aquele esqueminha Eu vou gastar bala, tunar a capacidade Gastar bala, tunar a capacidade Sim, sim Ainda mais com a 12, né? Que cada tiro é uma vitória Sim Beleza, então Agora sim a gente pode ir ali E vai gastar muita bala na cara dessa mulher Você pode... Pois é, cara A gente já vai começar perdendo tudo Porque, tipo, normalmente A gente daria uma facada no joelho E o neckbreaker, né? Aí não cresceria... Ser palo Mas com a 12 não dá pra fazer isso Toma Só o estompizeiro Boa Ai, meu Deus Eu vou botar o pessoal aqui do lado E você vai tirando essa mulher aí Beleza Combinado Ô Ô, jogo Aí é sacanagem de minha cara, né, jogo Ô, foda que a mira tem que estar certinha Na cara da pessoa, né? Ô, legal que apareceu mais gente aqui Eu não sabia Achei que vinha da outra porta A gente pode usar a granada também, né? Caso de B.O É, pode ser Granada flash, qualquer coisa Cara, tá muito fraca, mano Olha isso O bagulho não mata Ê, meu Deus 12 Tô por ti agora, na real Porque eu não tenho mais bala Eu tenho aquela cíncula Nossa, eu recarreguei manualmente Nossa, eu me senti muito nobe agora Ah, eu não dei estompi nesse cara Tô me sentindo merda, velho Cara, na moral Nem quebra aquele barril ali Que vai ter dinheiro só Então nem compensa A gente só tem 4 balas Vamos usar com sabedoria Exatamente Vamos nessa Cara, vai ser muito foda essa série, cara Tô muito empolgado, velho Nossa Que inimigos que a gente vai ter que matar no tiro Esse aqui eu acho melhor a gente passar correndo, não? Dá pra passar, dá pra passar Bem melhor Ai Eu sempre sinto o chute Dói Caraca Vamos ter que ser ninja Nossa, levei Nossa Eu não consegui passar Boa, boa, tô junto, tô junto Vai direto, vai reto, vai reto É apertar a bolinha ou X? Bola, bola Bola Ah, eu fui no lado errado Ah Nossa, eu apavorei demais agora, brother Caraca Caraca Fui no lado errado A galera vindo, tá ligado Caraca Bom, eu tenho mais 4 balas E eu tenho que me segurar muito Pra não atirar em... Em rato Por favor Né? É muito difícil controlar Caraca, nós estamos quebrados, velho A gente vai ter que matar uruboros no forno mesmo Porque na 12 nem fudei no que dá Exatamente Ó o rato Fecha o olho e vai, cara Concentra-se Eu sei que é um vício Mas tu consegue vencer isso Parou no cocôzinho aqui na minha cabeça, ó Pronto Pô, tô no banho Se enxágua Caraca, pega mesmo Será que é só no PC que acontece isso? No play que acontecia? Não Eu tinha um soldado aqui meio que andando, cara Eu lembro que no PC... No PS3 ele só tava deitadão ali Aqui vai ter alguma coisa? Posso abrir? Cara, não vai ter bala de... Não sei Vai na sorte, cara Cara, você quer abrir o que tiver bala de 12, no moral Não tô afim de abrir na sorte, não Cara, lá em cima tem dois Então a gente tem o dobro de chance, então... Eu tô afim de abrir só esse que tem dois, tá ligado? Tipo aqui, ó Aqui eu atiro aqui no meio Não, vou atirar aqui no cantinho só pra ter certeza, sabe? Aê, moleque Munição, munição de alguma coisa Aê, boa Doze Toma essa aqui, toma essa aqui, ó Vem cá Kif Aê, valeu Valeu, valeu, valeu Nossa, eu fiquei mó pensando aqui Pera aí, eu atiro no quadrado ou no X? Eu não quero gastar bala, não Tira na parede, tá ligado? Ó, aqui tem volta dos dinheiros Dinheiros, dinheiros, muitos dinheiros Valeu Outra coisa que a gente não vai pegar aqui com toda certeza É daquele medalhão lá, né? Medalhão? Ah tá, é PSA, né? Ou BSA, BSA, aham É só pra liberar roupa, tá ligado? Uma coisa mais inútil Bem inútil pra quem tá fazendo desafio Acho que ia ter pistola, velho Ou dinheiro Ali atrás também Eu não sei porque eu nunca passei essa parte só com doze, sabe? Então eu não sei... Será que a gente consegue dar um tiro? Daqui lá? Não Olha, cara Vai ter que ser bem ninja com uma doze pra atravessar uma sala? Ai, caraca Tá bom, vai, bora Cara, acho melhor a gente ir embora mesmo, porque... Eu só quero abrir os que dá pra abrir mais de um, porque... É, verdade, é verdade Só que aquele bagulho, né? O recinco, ele tem mais chance de vir em munição aleatória, tipo... Sim, é Então isso é bom Por exemplo, se tem uma caixinha aqui e ia vir dinheiro Ela pode acabar vindo uma munição aleatória, entendeu? De shotgun Porque a gente tá faltando O Resident Evil 4 também tem isso Só que você tem dois pentes na maleta E já não vem mais aleatório E isso é um grande problema Aqui no recinco não Aqui no recinco eu acho que você tem que ter uma maleta inteira pra vir É bem por aí, cara Porque o recinco, ele vem bem mais munição Ele segue um sistema de vem bala do que tu tem, saca É bem isso aí Até ajuda a galera e tal Ó, aqui dá pra quebrar, ó Quebra esse aqui que eu quebro lá de dentro que tem dois também Ou tu quer que eu quebre esse? Aê, boa! Aê, munição! Lá dentro eu sei que tem dois também Ah, eu tô recagando do jeito noob De ser Eu vou quebrar esse aqui, cara Eu confio Munição! É um sonho! Que boiado! Eu sou muito foda, tiozão Deixa eu pegar aqui Será que eu consigo quebrar os três aqui, mano? Deixa eu ver, deixa eu ver Parece a situação aí Tô indo aí, pô Tô mal longe Olha, tiozão morto aqui Vem de boa Cara, tomara que dê pra quebrar os três, velho Onde é que tá tu? Aqui Ah, tu consegue de boa? Não sei, vamo ver Aê, viu? Aê! Vem a munição? Aê, munição de shot, chega, pode pegar esse aí Aê, boa! Nossa, que bom, cara! O jogo ajuda pra caramba! Aham Nesse início Ah, tem mais dois aqui, ó Oh, duas munições Ah, pistola Ah, pistola Acho que aí é fixo É, exato Essas fixas aí que ferram a rola Só vem munição que você tem Só que tem os lugares fixos, entendeu? Dê, vamo combinar uma estratégia, então O que tu acha melhor a gente fazer aqui? Ficar rodando ele e coloca ele no forno Cara, eu acho que assim, ó A gente vem Vamo definir até o lado, velho Porque vai ser embaçado aqui Veterano é duas queimadas, tá? Então é mais difícil Vamo vim pra esse lado aqui E um derruba E aí ele meio que vai sugar o bagulho, tá ligado? Aí a gente dá um tiro de 12 quando ele estiver lá dentro e puxa A gente vai pra esquerda, então É, vem pra esquerda Ó, estratégia A gente vem pra esquerda Aí eu derrubo E tu vai lá pro forno já Aí no que eu derrubo Eu vou junto contigo Ele vai passar em cima do... Desse negócio aqui Do... Aí a gente dá um tiro lá dentro Aí quando ele entrar aqui Um dá um tiro e o outro fica na manivela, tá ligado? Tá Não, beleza, beleza Fechou? Aí daí Então eu vou pra manivela E você já fica aí dentro Já é pra dar o tiro Só que quando ele tiver aqui Tipo, acabado de entrar Não vai direto pra manivela Porque senão ele vai... Talvez ele vá pro outro lado, entendeu? Tá Beleza, beleza Entendi, entendi Fechou, moleque Assim que você dá o tiro Eu vou pra manivela Pode deixar Isso que é o massa disso, né? Porque nem eu nem tu Tem uma estratégia definida A gente tem que definir tudo na hora Vai ser mó da hora Sim, sim Tipo, uma nova dinâmica, saca? Mó da hora Eu só espero muito que o som do jogo Esteja tipo, de boinha tudo, tá ligado? Eu tô meio que preocupado ainda com isso Tudo bem Fizério Pira pra trás e corre, moleque A bosta tá atrás de a gente Literalmente A bosta tá atrás de a gente Não é uma bosta, né? É um conjunto de bostas Que formam um filete enorme É tipo um esgoto Só que sólido Mais sólido Um esgoto e uma moeba Quando ele passar ali Tu vai direto pra manivela então, né? E eu dou o tiro Quando você dá o tiro, na verdade Beleza Olha lá, ele vai pegar ali Ele não teleporta com esse treco dentro dele, não, né? Eu acho que não, cara Não tenho certeza Tá, beleza Eu vou ficar aqui dentro pra ele vir Só não puxa comigo dentro ainda, por favor Tem certeza? Foi, pode puxar, pode puxar Sai, sai, sai Espera que tá acontecendo Aí foi Pode puxar, pode Puxa Ah, eu carreguei, não puxa Aí foi Ah, Deus do céu, cara Que susto que me deram Ok, eu vou derrubar isso aqui já, então Beleza? Pode derrubar, pode derrubar Aí Ah, eu nem vi ele queimando Oi? Primeira queimada foi Ai, cara, fazer até thumbnail pro Rei 4 ou pro Rei 5 Eu não pensei, deve ficar melhor, né? Nossa, deve, deve ter mais Eu não sei até que ponto a saturação O contraste é mais forte Eu tenho a impressão que o contraste é mais forte, sei lá É verdade Vem cá, amigo Venha para cá Beleza, ele tá vindo já Ó Ele vai teleportar? Eita Ele tá tentando te atacar, Thaís Ele foi tentativo de te atacar Vai, vamos vindo, vamos vindo Mas já vai dar outra No veterano ele é mais esperto, tá ligado? Ó, ele passou por cima do negócio Como assim? Ele não pegou não? Não? Mas tenta queimar, vamos tentar queimar Vamos tentar, vamos tentar, vai Fica aí, fica aí que eu vou correndo Vai, eu vou... Vai Pera aí, não puxa ainda Entra, 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 sai, 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 sai Vou puxar Puxei Eu tinha puxado até antes, na real Acho que ele vai se ferrar, acho que ele vai se ferrar Acho que ele vai se ferrar Ele se ferrou Caralho Nem pensamos gastar a bala no... No segundo barril Queimou, bundão Ai, que cena linda, cara Olha só, mano Churrasco de cocô Deve ser muito lindo mesmo Churrasco de cocô, deve ficar uma delícia o cheiro Eu gosto, então É, eu tô ligado que alguém já queimou a moeba Então deve ser algo parecido Cara, mas tipo, a moeba pelo menos é cheirosinha, né Tipo, bosta queimada deve ser o pior cheiro da face da terra, mano É, verdade Ele dropa alguma coisa? Não, ele dropa quando a gente mata no tiro, tá ligado? Aí ele deixa uma joia que nem do Executioner Ai, que filho da mãe Ah, tudo bem Igual do Executioner, então tá valendo Ah, foi bem fácil, velho Foi bem tranquilo Mas tipo, matar no tiro eu acho que não ia dar não, mano Porque a gente teria que ter a pistola e tal Todas as munições disponíveis Eu falei, brincando, tá louco? Eu ia dar tiro nesse bicho Eu matei o Verdugo correndo Quer dizer, eu passei do Verdugo correndo, R4 E olha que o Verdugo é o Verdugo Ah, só munição de pistola, pô Tá de sacanagem, pô Ah, vamos pegar, né Vender Dinheiro, é Ah, nada Porque daí mais pra frente a gente pode qualquer coisa Vender a nossa 12 e comprar outra Ou então comprar outra Shotgun Eu não sei se dá aqui, mas O bom do R5 é que dá pra comprar a 12 Vender e comprar, tipo, munição, tá ligado? De estar por tabela, assim Tu tá comprando munição Porque tu compra a 12, paga 2 mil, sei lá Ah, verdade Vende a 12 e fica as munições dela, tá ligado? Isso que é bom Então tem essa... É, no R5 tem então uma forma de você comprar munição Basicamente fazendo isso Você compra a 12, vende a 12 e fica com a munição Compra a 12, vende a 12 e fica com a munição É, tem como Nossa, então o R5 vai ser bem mais fácil do que no... No R4 que eu vou fazer, sério Vai ser bem mais fácil, cara Pode ser Caraca Até porque, mano Essa lazara, essa coisa, tá esferrada Tô muito... Mas então, acho que o vídeo vai ficando por aqui, né, Lau? Já deu um tempo em massa, né? Acho que tá legal, cara Isso aí Bom, pessoal, então o vídeo vai ficando por aqui Não esquece de deixar o like Que ajuda demais mesmo na divulgação do vídeo, tá? Passa lá no canal do Léo O link tá sempre aí na descrição, ok? O canal do Léo tá muito show de bola Recomendo demais Dá uma passada lá E no próximo vídeo, então, a gente se encontra Valeu, falando do próximo vídeo Tchau, tchau E nós fomos!